Os 2 Parabéns pra vocês Nessa data querida Muita felicidade Ao texto N mandar galo тяi Gostou? Não! Bum! Vou guardar com todo carinho Ah, não. Taaah Ah 지금isation Agora vou parar o gebaut Ginecam拍 나 Prá Moca puta que pariu! Buu! Nova Nova üzerinde Poque de entus Arena Evoca? Que no especialista é isso de sair com estas Pixos? Seria para ser HU在一起 Uau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.